Pois é, só comprei um. Como é que é, maltinha? Estamos aí, estamos aí, estamos aí. Com o Telmo. Olhem, agora está aqui a porta. Olha a porta, Manel. Olha a porta, Manel. Como é que é? Já está aqui o Telmo. Filipe, como é que é? Como é que é? Como é que é, Raul? Como é que é, Raul? Tudo tranquilo ou não? Não, como é que é? Siga, parte 2. Pá, estava aqui. Eu estou a gravar aqui com o Telmo lá a parte. Porque no outro dia aqui com a Eliana. Não sei se conhece, mas ela está ligada ao Sabotage. E pá, tem a manager de várias bandas e por aí fora. Pá, a segunda parte, meu, não ficou gravada. Eu fiquei bué chateado. Porque, pá, qualquer conversa aqui, já houve pessoas que me disseram LP. Porque assim, isto tem acontecido uma cena boa da gira. Que é, já houve malta que me deu a dica. Imagina, eu já entrevistei pessoas que eu nem sequer conhecia bem, tipo o trabalho. Olha, tive aqui os Verme. Eu conhecia de nome, mas não conhecia o pessoal. Não sei se conheces, mas olha, é de onde a se imagina. É um simbioso com os Birramold. Olha, mas o pessoal da Almada, cinco estrelas, meu. Tive aqui também o Daniel. Tem um projeto a solo. A Constance Storm, do Porto. Também não conhecia o que me deu a dica. E, pá, brutal. Pá, com a Eliana. A conversa ficou gravada. A primeira parte, mas a segunda fritou. Pá, e fiquei bué chateado. Porque, pá, imagina, agora estão aqui quatro pessoas. Mas não faz mal, meu. Porque o pessoal depois vem aqui ver, estás a ver? E a minha ideia é mais tarde. É pôr isto no YouTube. Logo... Pá, isto acaba por ser intemporal. Pá, e ela é realmente, tipo... Já tem muita estrada, meu. Com bandas e... Realmente falou aqui assuntos pertinentes. E eu fiquei mesmo um cara triste. E com o Botão, que foi a primeira de todas. Nem ficou nada gravado, meu. Que é, tipo, desfacada mesmo. Mas, pá, as redes sociais, men, isto é... Pá, é o que é. E às vezes as chinesas não correm bem. Pá, mas pronto, olha. Interessa um gajo aí fazendo. E, mais ou menos, obrigadão aí pela cena. Pouco, tipo, é da conversa, pá. E, pá, estávamos a falar disso. Já não sei do que é que era. Ah, do Merch. Pá, é bom e importante, meu. Já agora, não é possível... É isso. Já agora, em termos do Merch, e dos vossos artwork, isto é bom e importante. Portanto, porque isto realmente é um... É um sítio onde um gajo faz questão de me promover tudo. Pá, quem é que tem feito? Onde é que vocês costumam fazer? Esse pessoal também... Imagina, é como se fossem os roadies do... Pá, das bandas também, não é? Que é. Mas é no caso da arte, que é onde fazem as cenas. Eu, por acaso, fiz... Esta t-shirt foi com o Samuel. E, no caso de fazer, fiz com o grande Rui, da Baby Blast. Pá, trabalho impecável. Eu já segui o trabalho dele com os Guerreiro, que fartem-se de vender Merch. E arrisquei também, principalmente porque, realmente... Pá, eles... É uma banda de renome, agora a nível quase mundial, não é? Black metal deles. E, pá, e mesmo pós Mind... Mind... Mind Taker, já. Malta de trechalhada. Vá para o norte também. Também tens de trazer aqui essa malta que também se for... Mind Taker é cá de baixo. Mind Taker é cá de baixo. É cá... Aí, vê lá. Já estou a mandar para um TP. Agora estou confuso. Agora estou confuso. Mind Taker é cá de baixo. Mas quando tu dizes cá de baixo, é de onde? Vapá, é Sul. Eu, que se não estou em erro, eles têm membros ali da zona de Évora. Não te quero mentir. Ah, não, exato. Eles são de Évora. Eles têm membros partilhados de Mind Taker e de Threshold. Já, já. Exatamente. Agora disseste tu de Évora. Exatamente. Eles são de Évora. Pá, e então posso estar a confundir, mas eles têm membros partilhados. Portanto, à partida também não será assim muito longe. À partida deve ser aqui do Sul, penso eu. Mas é isso mesmo. A zona de Évora está bacaníssima. E o som está bem de bom. E já mandei ponta para outra vez até que eles são lá de cima. Mas pá, se alguém me disser que o Sul do Norte também não me importa. Não, é isso. Exatamente, são de Évora. São de Évora. Existe um artwork que está brutal. Curtimos mesmo o artwork do nosso segundo álbum. Ó pá, é engraçado porque o desenho deles é bem parecido, não é? V pá, já. Sim, vai na mesma onda. É a boa assim da mesma onda. Por acaso, no outro dia, acho que até foi com o Manteca, eles disseram, oi, mano, pá, t-shirt boi é fixe, o gatinho do olho boi é assim. É pá, olha, por acaso não foi o gatinho, foi o Samuel. E eu tenho ideia, e não quero estar a mentir, mas que o Samuel já está aí na cidade. Pelo menos conheço o Samuel há mais tempo. Mas eu tenho ideia que o Samuel faz há mais tempo. Mas pá, não tenho 100%. Mas pá, também quer fazer um dia com o gatinho. Pá, ele no outro dia fez-se para uma cervejaria, acho eu. É pá, muito bom mesmo. Eles realmente os dois são curtíssimos. É um gajo com uma disponibilidade brutal para o teu ouvir. Mas foi ele também trabalhar com os dois, tanto como com o outro. São dois gajos brutais. Para nós, que somos, se calhar, uns lerdos do artwork, dizemos que eles têm estilos para ti, se calhar eles agora estão todos aqui a dar facadas, a pensar que, afinal, aquilo é completamente diferente. E nós estamos aqui a dizer que são parecidos. Mas foi brutal trabalhar com os dois. Foi brutal. Qualquer um dos dois captou a nossa ideia. E a cena é tipo, o acompanhamento que eles nos fizeram, pós artwork, tipo, tudo o que precisámos de pedir, após aquilo que já tínhamos, nós acordámos o artwork com eles, pagámos, eles deram-nos o artwork. Mas tudo aquilo que nós precisámos a seguir, tipo, é pá, olha, compõe lá aí o logozinho numa cena para metermos no Facebook, ou uma cena assim, ou agora manda-me logo neste formato assim ao assado, porque temos aqui uma empresa que nos está a pedir que vai fazer uma cena qualquer. Eles foram sempre impactáveis e sempre atenciosos connosco. Brutalmente. É pá, é. É, por acaso, com o Gatuno eu nunca fiz. É há uns anos, porque esta é a segunda vez que eu faço uma t-shirt, e a outra, por acaso, é dos, pá, é diferente, é outra, foi, mas realmente foi, tipo, há uns oito anos atrás. Mas também foi com o Samuel. Na altura até lancei um passatempo, ainda foi isso, já. E ele participou e, pá, foi o 10 anos, na altura até deixei o pessoal votar. Aquilo havia um prêmio monetário, depois também ganhava uma t-shirt, e na altura também foi ele que ganhou, agora foi pago. Na altura também foi pago, era tipo, era um preço mais simbólico, tipo, ao vencedor. Mas sim, para eles, eles não lhe bué. E, pá, o Gatuno, por acaso, não conheço pessoalmente, só de Facebook. Mas, pá, dá-lhe bué. Eu vi agora umas coisas que ele fez aí, pá, pá, para várias bandas, meu, pá, vai-te feder, pós... Pá, fez para mais bandas, meu. Mas isto agora já é tanta informação, mas, pá, eles dão-lhe bué. E é isso, mano. Esta malta também é bué importante, pá. E eu acredito que seja... É o trabalho deles. O Gatuno lá está... O Gatuno lá está... O Gatuno lá está fazendo o bem. Já, conheço menos, mas, pá, o Samuel eu conheço há anos, meu. E acredito que é, tipo, o chamado, quase, pingar o... Se ele estiver aí, ele vai-se rico com isso, o quê? É quase pingar o Boxer, porque, imagina, ele neste momento está a fazer cenas para os Last NJ, fez para os Simple Plan, já teve uma cena para no FX, pá, que é a pareia dele, meu, é do estilo, olha, é quase como tu, imagina. Já, fazes uma cena, tipo, agora um... Tiveste o... Já, o gato de Simple Plan a tocar... É, também está a ganhar uma guitarra para um álbum no FX, né? Já, menino, pá, e isso aí acaba por ser um feeling, pá, brutal, não é? E é fixe, porque... É pá, Portugal tem malta com muito talento, meu, e nós estamos aqui num sítio muito escondido e, às vezes, acaba por ser um bocado injusto. Pá, acho que, no meu caso, a cena do underground, tudo, pá, começou um bocado por aí, meu, porque, sei lá, tive sempre amigos meus na escola e por aí fora que, às vezes, consumiam... E, na altura, o que havia, em termos de qualidade sonora, se calhar, tipo, não tinha tanta qualidade como agora. Mas, tipo, fazendo confusão... É mais acessível. É mais acessível agora. Temos de concordar também com isso. Acho que é mais fácil, estou agora, gravar-vos um álbum com uma grande qualidade do que era... É verdade. Sim, fica... Pelo menos, em termos monetários, é mais... Mas, sim... É pá, a mim fazia uma boa confusão. O pessoal consumir boi das cenas de fora e, tipo, digamos que cagar um bocado para a cena aqui nossa, não é? E nós sempre tivemos a malta com qualidade, não é? E tu vês mesmo, olha, estavas há bocado a falar de Metalcore. Hoje, por acaso, com o Teixeira, aquele bacana que estava a dizer de... da Áustria, ele teve um mando a mandar umas bandas da Áustria de Metalcore, que lá está como era dos Prometeos. e meio da Cru, não foi mesmo da banda, mas dos Saturday Down, também, de um... Pessoal de Viseu. Logo, a praia dele é mesmo o Metalcore. Pá, ele hoje mandou-me lá umas bandas de Metalcore. Pá, muito fixe. E pá, tens cá a cena de, sei lá, e os Morda Natalzão quando havia, pá, que eram bandas com uma qualidade. Morda Natalzão é uma das minhas bandas preferidas. Eles têm, para mim, um dos melhores álbuns da música portuguesa, que é o Allo. O Allo, para mim, é um dos melhores álbuns. É um álbum brutal. Que ainda nem sequer era muito Metalcore, não é? E nessa altura era menos Metalcore, não é? O The Allo... Ah, sim, sim, sim. Era uma coisa completamente diferente do que eles depois foram fazendo um bocadinho mais à frente. Mas, já, pá, para mim é um álbum brutal. É um álbum que, para além de ter músicas boas, é um álbum que cria um ambiente. E isso é difícil de fazer. É muito difícil de tu criares um ambiente num álbum. Pá, acho que esse álbum está brutal. E foi gravado pela Masterjeta, pá. Que é uma máquina de uma maneira. E há, mesmo. Sou a Nara Kipropos, não tem nada a ver com a conversa, mas aqui eu uso o Orangotango. Ah, também a malta aí com o Stonerzinho, tem umas grandes misturadas de som. Tenho ouvido bué. Não conheço pessoalmente ninguém dos Orangotango, mas também quero conversar um dedo com eles, eles estão aí, aderiram. Os caras já vazaram, mas pelo menos apareceu aqui que aderiram. Mas ainda falando de uma onda na Tazana, pá, eu conheci e fui ao lançamento da Halloween em Lisboa. E pá, também eram mais calmos. Já havia ali aquela berrarada, né, do Vasco. Mas era assim, não era aquele metalcore dos últimos discos, não é? É pá, mas sim, eu arrisco-me a dizer que eles acabaram. Na altura que a banda estava com o Mais Hype, não é? Porque já andava ruim com tudo, com o Chelsea Green e por aí fora. É pá, por acaso fui ver um dos concertos pedidos, fui ver o Luz ao Bafo. E pá, os caras estavam no auge da cena deles e já. É pá, mas é aquela cena, mano. Agora, está aqui a Costinha a perguntar se sabe alguma coisa de uma... Acho que é... Eu acho que não sei se escreveu bem, mas acho que é Monospell. Costinha, não sei o que queres dizer, mas olha, se pudeste esclarecer melhor. Mas falando dos Monospell, pá, que agora ficaram a ser o baterista, que por acaso é da minha zona. E... É pá, estás a ver? Também foi banda que, pá, não tem nada a ver, mas pontente do metal, não é? A maior banda portuguesa de metal, ou pelo menos provavelmente a única que vive essa música, não é? Pode-te gostar, pode-te gostar ou não gostar, mas é o expoente do metal em Portugal e a banda com o maior sucesso é do metal em Portugal. É pá, sim. Tudo o resto é ao lado. Já. Sim, pá, mas é assim, já. E sem dúvida, e a verdade é, opá, eles esforçaram-se, é pá, porque até foram lá para fora, mas lançaram... E quem anda nisto sabe perfeitamente que este tipo de cenas não aparecem do acaso. É para mostrar uma qualidade superior quando ela não existia. Sim, sem dúvida alguma. E, pá, e a cena é metalcore, é engraçado. Nunca, sei lá, agora também tens família, é mais complicado. Vem lá, eu ia-te perguntar a cena do pecado da família, porque como eu achava que estavas em Lisboa, eu ia-te perguntar a cena de como é que conseguias conciliar a cena do... Porque assim, uma cena é concertos. Por exemplo, se você vai lá pensar, os bestas, por exemplo, o Rui, o Pau Rui, que também quer trazer aqui o Pau Rui um dia deste, que o Pau Rui andai, não sei se já viste aquelas rúbricas do Ainda Há Tempo, meu... E ele está... Mas está um youtuber brutal, meu, que é mesmo assim, ele que não me leva a mala expressão, porque os vídeos estão brutais e, olha, ainda não o viste, mas já deve ter visto o malto a partilhar, eventualmente, não é? É pá, estão umas rúbricas brutais, tipo, desde, sei lá, bandas menos conhecidas que ele acha que o pessoal deve conhecer. Pá, a cena dele também é mais do grind e do crash e por aí fora, mas, apé, ele ouve um bocado de tudo, portanto, que ele já falou de influências dele, que o pai apunhou a ouvir, que era Pink Floyd, logo aí, ele abrange mesmo tudo e é cinco estrelas e, pá, tenho aprendido com cada cena, e ele é muito boa onda, meu. Tenho boas personalidades do pessoal do Norte, pá, que têm... Não sei, tipo, parece que têm mais... Pá, pelo menos em relação ao pessoal de Lisboa, acho que o pessoal do Porto é assim mais à frente, estás a ver? Imagina, entram num sítio, eu adoro esse feeling que é, pá, já adoro a pronúncia e depois, tipo, entram num sítio e falam toda a gente, aqui não sei se está o pessoal de Lisboa, mas se estiverem vão concordar, é pá, o pessoal de Lisboa, nós somos becarrancudos, entramos num sítio, só preciso até conhecer as pessoas e, tipo, não falas, olhas para o lado, no Alentejo e no Algarro, o pessoal também é na onda do Porto, logo, eu acho que o problema é mesmo em Lisboa, nós cometemos tudo, acabamos pernando a valor, tipo, eu sinto bem isso, por acaso, não estou a dizer que eu sou o que sou mais simpático e que sou sempre, sei lá, muito acessível, se calhar há dias que eu também não, pronto, mas se calhar é por viver aqui, não é? Isso todos nós temos, mas sim, pô, sabes que o Alentejo tem tradição de bem receber. E a comida, ó, eu tenho que, ó, não deixo que ir, eu admira, pá, ainda vou chatear a minha mãe, ó, isso mesmo, ainda vou chatear a minha mãe, quando saímos aqui de quarteira, para passar, eu vou ir lá, o que é que me aconselheias em Odmir? Um gajo que meia? Ó, e perto. Pai, eu vou-te aconselhar, minha perda, eu vou-te aconselhar Mil Fontes. Não, pá, lá está, como para mim, tu és dos suspeitos de Odmir, agora é que me ameaça, Olha, Mil Fontes também é muito giro, pá, gosto, lembro perfeitamente aí da zona de Mil Fontes, o Sines, também tem uma parte que é Mil Fontes, não é? O que é, o que é? Aquilo, o Festival Músicas do Mundo, do Sines, eles vão ter uma parte que também é, uma parte que também é... É em Porto Covo, é em Porto Covo, eles dividem o Festival Músicas do Mundo entre Sines e Porto Covo. É pá, eu dou com cada ponto, pá, isto está muito, o país é pequenino, mas um gajo chega a uma altura, eu é tanto que passo a vida a ver flyers, chega a uma altura, eu já confundo isto tudo. É pá, por acaso, Mil Fontes, Mil Fontes para aquilo que... pá, nós recebemos dezenas de milhares de turistas agora no verão e podíamos mesmo ter mais oferta nisso. Nós, a única coisa que temos anualmente, pá, é uma... é chamada Feira do Turismo, basicamente é uma feira de mostra de turismo com produtores locais onde normalmente tens concertos, mas tem sido um bocadinho instável, tipo, já tivemos esse festival da Feira do Turismo como já tivemos, por exemplo, com a Linda Martini ou o Capitão Fausto, como de repente tens, tipo, um mini palcozinho onde tens um quase karaoke, está a ver? Então, tens sido de altos e baixos, mas nós aqui podíamos ter muito mais oferta porque nós recebemos montes de pessoal por fora e temos música para mostrar. E, apá, eu vitalmente até conheço, mas agora assinamos o livro, eu sei que até te ia perguntar, apá, há aí mesmo alguma banda que sejam, tipo, todos de Vila Nova Mil, que o braço não tem um bocadinho. Já houve, já houve, mas o pessoal foi desistindo um bocado. Já houve umas cenas, pá, houve aí um pessoal de Stone Rock que era o Skomoda Litscher, pá, mas foi tudo cenas mais regionais, está a ver? Foi tudo cenas mais regionais, o pessoal nunca conseguiu sair muito daqui. Em Audemira, pá, tu tens o exemplo do Manilha, tipo, o Manilha andanista há montes tempos com o Bandalhados, é um gajo, tipo, foi criando boias amizades e oé Contagos. Já. Então, pá, e isso também fomentou aqui uma cultura mais de partilha de concertos, tipo, malta combina com bandas, olha, agora vocês vêm cá ao Ademira, arranjamos uma cena cá para o Sul e vamos agora arranjar uma cena aí para Lisboa, para o Norte. Pai, o pessoal partilha muito mais, então, as bandas de Audemira, também, pá, derivado desse à vontade que já existe de montes de anos, principalmente do Manilha e a malta que tocava com ele e a Bandalhados também criaram, pá, e então o pessoal de Audemira teve sempre muitos mais contactos e saíram sempre muito mais, portanto, tu provavelmente conheces o nome de três ou quatro bandas de Audemira, mas aqui no meu fundo não, foi sempre uma cena muito mais local e é pena que até surgiram aqui algumas bandas que tinham bastante qualidade. Pai, houve aqui um pessoal que também chamava-se Conte Chacal, pá, foi também assim uma banda, tipo, pá, os gajos eram assim do género, não sei se conheces Death From Above, e a bateria e baixo a rasgar, os gajos eram também só dois, bateria e baixo a rasgar numa cena dessa onda, pá, os gajos ainda conseguiram fazer umas datazinhas no sabotage, ainda tocaram umas cenasinhas por Lisboa, os gajos na altura até estavam assim meio profilhados pela agência que trabalhava com a Carolina Torres, pá, e conseguiram aí se não me engano chamava-se Loyal X, uma cena assim, pá, e conseguiram umas cenasitas em Lisboa e não sei o quê, mas também eles também não duraram muito tempo. É o de Mira que tu consegues encontrar aqui mais uns nomes que já conseguiram fazer umas datas pelo país. Tens o caso dos Contramão, que entretanto também terminaram, mas também deram uns concertos por Reis, de Norte a Sul. Tens o caso dos Sinstoday, que também já abriram gigantes bandas, o Sinstoday já abriu Comeback Kid. Toy Dolls, não é? Acho eu, aí na zona, se não estou a erro. Ou foram vocês? Estou botando a dúvida por acaso. Nós abrimos Toy Dolls cá na... Já, já, exatamente, lembro perfeitamente disso. Lembro perfeitamente disso. Tens suspeitos, tens aí agora uma banda que está aí a iniciar e que vai ser uma ganda padrada, que são os Lab Rats, também assim, uma banda assim, hardcore. Eles não admitem, mas estão a puxar um bocadinho para o Metalcore. Ah, eu ontem estive com o Filipe, Filipe. Já, ele teve... Como é que se chama seu baixo baixista? Estou confuso. O Ricardo, Ricardo. Não, exatamente, eu confundo os nomes. Ricardo, meu tipo, ele não tem lá... O pessoalista do Lab Rats, já. Já, já. É isso mesmo. O pessoal que roda por estas bandas não é muito. Não há muita gente a tocar, se calhar aqui na zona. Somos para aí 20 gares a tocar. E até é normal que membros partilhem bandas e não sei o quê, mas... Mas, já, pá, o pessoal vai fazendo umas cenas, já conseguimos ir umas cenas fixas. Essa Toy Dolls foi uma ganda fezada, nós abrimos Toy Dolls aqui no Porto. Também abrimos os Doggy's Dog na tua terra, lá no que estávamos lá. Já, tá aí. Os Doggy's Dog lá no Stairway em Cascais. Pai, abrimos os Teenage Bottle Rocket no Titanic. E perdi o vosso concerto, pá, que eu esse dia trabalhei em Alcântara numa Fumelan como MC. Mas, olha, boé da cansada, até vou dizer, olha, uma Fumelan, festa da espuma. Eu cheguei lá de calço, ouve, eu ainda tinha os meus ténis todos molhados, fui a correr da Alcântara até ao Cacho de Direito. Pai, não é muito longe, mas é assim, eu arrisco, mas aqui ainda são uns 4 quilómetros, porque é assim, ou 3, porque, digamos que, opa, é o Caix, e aquilo era no, era só no mesmo nome, no LX Factory. Pai, não devem ser 4 quilómetros, mas ainda foi o suficiente, tipo, a hora que aquilo acabou de vir, vocês deviam estar a começar. Mas, pá, fui lá na mesma, mas, pá, já, perdi-vos. Mas, ganda concertozinho, pá, por acaso, aquele spot também é muito fixe, é lá do bacão de, é lá do bacão de, é na pá, não é? É na pá, exatamente, pá, por acaso, não sei como é que está, nunca mais ouvi falar do spot, pá, ok, agora está fechado, mas, sei lá, houve aqui disso, coisa aqui para Lisboa, que abriram, acho que o Lust abriu, por exemplo, como restaurante, estás a ver? Pá, não sei o que é que ele fez, por acaso, é, porque agora há boas restaurantes e não tem alguém que me dizia, até acho que foi Liana, é, que agora há boas restaurantes que estão a abrir para, aliás, não estão a abrir, estão a fazer, é tipo concertos, de repente agora um restaurante já tipo podem fazer tudo, pá, é uma diferença. A pessoa que tem são estas bandas, é assim, se tu deis os peitos, tinhas contramão, pá, pôs aqui um bocadinho desviado para a zona de Santiago do Cacém, já tiveste também aqui, pá, os K2 ou K3 nasceram aqui. Ai, pois é, meu, que hoje vira lá, tá, já, 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 bacana, que eram os fábrica de brinquedos, também eram altas malhas, pá. E agora o que é que foste lembrar? Até vou apontar aqui, já lembrava deles, já. Subiste um bocadinho, em Beja, tens ali os grandes Oshimim, estão sempre em alta. E agora voltaram em Ibué, quer dizer, não foi agora, mas eles tiveram aí uns anos meio parados, e, epa, é Oshimim, olha você, não é? Epá, mas é isso, pô. Aí outra cena, aí, temos das tuas principais influências, estou curioso. Porque imagina, tu és, tocas punk rock, mas qual é que é se o teu background, o que é que ouves mais, e de repente, pá, porque há muita malta que não começou no punk, não é? Aliás, quase ninguém começou no punk. A verdade é, há muita gente que não começou, começou nos mainstreams, e de repente, sei lá. Epá, olha, eu, assim, tipo, em jeito de brincadeira, quase, costumo dizer que, tenho três tipos de música preferidos, que é o punk, o metal, e The Doors. Ah, foi tipo, foi a cena com que cresci, o meu pai, o meu pai era vice-a-dice, e ainda adoro, então, eu desde puto, foi uma cena que ouvi, boé. Pá, e cresci com, cresci com discos de Doors, com discos de Pink Floyd, com discos do HF, pá, foi, o meu, o meu background em miúdo, foi isso, tipo, sempre, sempre ouvi cenas que se calhar não eram tão óbvias quanto isso, sempre por influência do meu pai. Pá, depois, mais tarde, por influência do irmão mais velho que tenho, comecei a ouvir outras cenas, tipo, a onda dos New Metals, Nós estamos do início dos noventas, aliás, tu és do fim, dos oitentas, eu que sou de noventa e um, eu que sou de noventa e um, tipo, em miúdo, estava o New Metal no auge, então, tipo, Licking Pards, Limp Bizkit, sei lá, essa malta do Papa Roach, foi uma cena que também ouvi, também é novito, e pá, e depois começou o punk, já, começou o punk, comecei a tocar guitarra, sempre com o intuito de tocar no FX, queria tocar no FX, anti-flag, rise against, era a minha cena, o punk rock, pá, e depois à medida, e um bocadinho influenciado pela guitarra, comecei a ter um bocadinho mais de atenção às guitarras do metal, que era uma cena que eu não ouvia, mas puxado pela guitarra, começou a mudar o interesse do metal, e aí, depois a seguir aí, passei para o metal, e comecei a ouvir, e consumi muito metal, mais metal, core e trash, um bocadinho para a sua obra também, nessa onda, mas e aí, por aí, punk, metal, agora, tipo, admito que agora estou a ouvir um bocadinho mais de tudo, antes era, mas acho que era normal, tipo, nós quando somos mais novos, também temos aquela cena de, és um bocadinho mais fechado, tipo, é aquilo, ou tudo que está à volta daquilo é uma merda, depois com o tempo começas a até, se calhar coisas que tu antes não ouvias muito, e agora tu ouves, pá, dou-te um exemplo, tipo, até, por exemplo, há muitas cenas de hip-hop que eu ouço, que não é um estilo de música muito óbvio, se calhar para alguém do rock, não ouço tudo de hip-hop, e admito que muita parte do hip-hop, para mim, não tem grande conteúdo, mas quando vês gajos bons, como grandes nomes, como por exemplo o Valete, pá, e é indiscutível, que estes gajos têm uma qualidade lírica, que é uma cena completamente diferente, pá, e é impossível, se fores um gajo imparcial, é impossível tu ouvires aquilo, e de serem diferentes, a capacidade de escrita, e a capacidade métrica, a forma como você é encaixada a cada palavra, está a ver? Já, já, mas é um bocadinho por aí, agora já, agora ouço um bocadinho mais, ouço mais cenas, gosto muito de, de ondas assim, um bocadinho mais, mais stoner, mais post-rock, cenas até assim, um bocadinho mais melancólicas, tipo Linda Martini, cenas assim, ah, já, já, ouço um bocadinho tudo, mas já, punk e metal sempre foi, sempre foi a cena que me influenciou. É isso, pá, por acaso, são dois estilos que tem, aí na Europa, pá, tem grandes festivais, pá, o Ré-Sul, o Elf Fest, o Paco, pá, não sei se já faz tal algum desses, o Ré-Sul, é uma mantra, é uma mantra brutal de punk, hardcore e metal. Já, já tem muitos punk, eu por acaso, aí há uns 10 anos atrás, tinha mais, tanto que é assim, não sei se tens só eu, diz nisso, eu não, num dos últimos rezos que fui, que foi, pá, foi a primeira vez que vi Converge, eu gosto de pra cacete de Converge, também é uma das minhas bandas de eleição, pá, e, e uma cena que me impressionou foi, tu nos conceitos do metal, tu apercebiste, que existia um certo grupo de pessoal, que se aproximava ligeiramente mais, e que aconteceu o conceito da maneira dele, sabes que o metal entra mais na cena do Moshe Pit, e Wall of Death, e cenas assim, depois quando vinha uma banda de art, esse pessoal retaria um bocadinho mais, e entrava um outro pessoal, que já gosta de fazer aquelas danças malucas, e aqueles pontapés no ar, e a malta do metal parece que retaria um bocadinho mais, mas de repente, vais ver o concerto de Converge, que ainda por cima era no palco secundário, ou seja, o pessoal estava todo muito mais aglomerado, e pá, e de repente tens essa malta toda, a unir-se num concerto, e aquilo foi uma traição, foi brutal, ou brutal mesmo. Pá, por acaso também curto bem Converge, já vi umas quantas vezes, do Ré-Sul, apá, a verdade é essa, como já fui boas vezes ao Ré-Sul, o Ré-Sul tu ticas logo com uma cena, sei lá, às vezes há uma nota que tipo, sei lá, vi o Parque Coedrava em Portugal, sei lá, duas vezes, e eu à pala do Ré-Sul, se calhar já vi cinco, estás a ver? Converge, tipo, para cá já estiveram cá várias vezes, mas só à pala do Ré-Sul, aumenta logo mais de três ou quatro vezes, cá bandas que realmente tocam lá, e, apá, vale boa a pena, apá, e o Emmanuel DLX tinha aquela excursão, que depois acabou por deixar de fazer, mas a maior parte das vezes eu fui de excursão, eu fui muito poucas vezes com amigos, assim de carro, apá, e valia a pena, apá, a excursão também não era cara, apá, ficávamos num sítio, acampávamos, tipo, digamos que não havia grande, se fôsse da cena do acampar, porque há malta que não é, não havia, tipo, grandes cenas, não havia assim grandes, apá, cenas que tivesse, tipo, por amar, não é? tipo, apanhava-te em Lisboa, deixavam-te quase à porta daquilo, apanhavam-te no sítio, voltavas para Lisboa, pá, não tinhas que pensar nada, só tinhas que ter ido, e pronto. E logo isso. Ainda é um grande esticão de carro, nós arrancamos daqui, imagina, nos anos que fui, nós arrancávamos daqui, tipo, combinávamos depois de jantar, no dia antes do festival, depois de jantar combinávamos, íamos ver um café, íamos uma cervejita ou duas, só para adoçar a coisa, pá, apanhámos-nos no carro aí à meia-noite, chegávamos lá no outro dia, aí às três da tarde, era um abuso. É pá, isso já, mas vale a pena, tu ali em três dias, riscas ali, cinquenta bandas daquelas que gostavas de ver. Ah pá, e a mim, já, eu, houve anos, agora tenho investido menos nisso, pá, tá, tenho boas t-shirts, mas, tipo, sempre comprei boas t-shirts dos festivais, e, pá, às vezes, quando visto, é pá, houve bandas que imagina, porque depois é que eu tenho cinco palcos, só no mesmo tempo, houve alturas em que ouve bandas que eu não vi, e eu assim, peraí, é pá, eu acho que tem o Main Stage, tem o Chaos, tem o... São três, não é? O Ritual, o Chaos e o Main Stage, não é? Vou mencionar assim, acho que são três. É pá, é isso, mas depois também acho que tem uns mais pequeninos, também tocam em acústico, estás a ver? É pá, já, mas acho que é isso. É capaz, é capaz, mas pronto, eu andei sempre pelos outros três. Yeah. E, é pá, já, vês logo montes de coisas e... Às vezes o pessoal é tipo, é pá, é grande a cena e para lá, a cena pá, acho que o senhor realmente torna-se fácil, ainda por cima não tens que ir a conduzir. Já ouves questões que foram meio loucas, porque, pá, aquilo é autocarro e demorou boé e por aí fora, mas aquilo para acaso é um feeling muito fixe, e eu, pá, curto ver lá a zona. Aquilo, apesar de ser verão, às vezes chove lá como ao Caraças, já aconteceu há anos e aquilo... Os anos que foi, choveu sempre. Pô, mas houve uma altura... Eu lembro-me aí um ano em... Serela Gwagon. Pá, havia uma poça gigante, mas é que uma cena de estudo. Imagina uma piscina mesmo de lama. O boé da malta com impremiáveis. E a gente tem uma zilha lá dentro, né? E a cara lá nesse ano. Com impremiáveis. É porque eu até testamente nem conseguia ver. De? Detestamente. Ah, então me estava a chover boé. Eu estava a chover para caralho. Acho que foi quando esse pessoal não andava lá com os impremiáveis a saltar dentro da poça. Isto, boé da agressiva. Olha só uma cena. Há bocado estavas a falar do Brasil. Agora fica curioso. Porque lá está, tenho feito boé networking, como estava a dizer. Por que tens aí de influências ou que possas, tipo, dizer? Mas, tipo, não desprezando das bandas, pá, não vamos contar, tipo, CPM 22 ou, neste caso, 21. Ou Ratos. Pá, porque toda a gente conhece e, tipo, são bandas que eu amo. Mas, pá, obviamente que eram, eventualmente não nos quis dizer, né? Outras sendo assim mais, olha, Children, como é que é? O pessoal está a entrar. E aqui é o Telmo, para quem não sabe, está aqui Telmo, guitarrista de suspeitos do costume, odmira, punk rock, cenas. E é isso. Já fiz a intro. Olha, e o que é que andaste a ouvir de... O que é que andaste a ouvir de... É pá, há uma banda, para mim, há uma banda brasileira, para mim, são umas estricarias do caralho, que são os Surra. Os Surra, pá, é um troço de trash, filha da puta. É pá, é uma adrenalina do caraças. Infelizmente, eles, pá, que eu tenha conhecimento, eles vieram a Portugal duas vezes nos últimos anos, não consegui ir a nenhuma. Também sempre do trabalho. Pá, mas são uma das bandas do Brasil que curto mais, para além do tempo. Pá, curto bem, os gajos são os Bullet Pain, também curto para caráter. Este não quis, vou apontar. Bullet Pain? É pá, tipo, sei lá, é uma cena numa onda de um rock, tipo, a puxar para partes mais ambientais e mais sentimentais, mas depois, tipo, tem uma parte também estricada a puxar um bocadinho o hardcore. Pá, é um hardcore, se calhar, não tipo, não tipo um hardcore, Rise of the North Star, mas uma cena mais, mais penso nessa onda. Mais um hardcore mais melódico. Ah, ok, ok. Pá, também se calhar, um nome óbvio, Dead Fish, também curto, Dead Fish, do Brasil. Dead Fish, já deves ter que ir até as crianças e não sei o quê, não é? Ah, já está a dormir, já está a dormir. Mas olha, então olha, se quiseres, como é que é a Leander, está-se bem ou não, o pessoal aí de Cascais, faz aí a tua publicidade e as tuas cenas, pá, para quem não conhece, porque isto de uma pessoa de, ah, somos todos do mesmo meio, mas há sempre malta que eventualmente ou infelizmente nunca está a ver, tipo, pá, cenas de espécies, não é? Por mais que as cenas estejam lá, por isso o que eu diz aí, as cenas... É para o pessoal dar-me um chequezinho ao Spotify e ao YouTube, são os nossos principais canais onde podem realmente consumir o nosso conteúdo, tipo o Instagram e o Facebook que é mais publicidade, mas no YouTube, pá, dêem lá um chequezinho, temos lá dos clipes do álbum novo para a música onde ninguém os quer ouvir, que é exatamente aquela que falámos, que é a participação do Lucas dos Penso e temos também um Lyric Video para a Veneno, também é uma faixa deste álbum novo. Pá, dêem um chequezinho no Spotify este álbum que é o Salve-se Quem Puder, pá, é um álbum que nós lançámos há um ano, infelizmente não o conseguimos apresentar tanto quanto queríamos, queríamos rodar aí pelo menos umas quantas cidades de norte a sul do país, infelizmente o Covid cortou-nos aqui um bocado as vasas, pá, mas dêem um chequezinho e passem na nossa loja no Facebook, também temos lá o match todo disponível, temos lá os álbuns, é uma questão de mandar-nos mensagem, nós estamos sempre disponíveis para enviar para qualquer ponto do país, portanto o pessoal já sabe, pá, se quiserem adquirir o álbum por digital também podem ir à Apple Store ou iTunes, podem comprar por lá, pá, e é por aí. vocês têm Twitter, agora isso não tem nada a ver, mas vocês têm Twitter, não? Ah pá, não, não, por acaso, nenhum de nós tem Twitter pessoal, se calhar por causa disso também não puxámos o Twitter para a banda. É pá, isto não tem nada a ver, mas, é pá, eu também, eu acho que nunca tive Twitter meu, e agora ela mesmo disse boiá à toa, porque fiz um Twitter para o Underground de Portugal há uns tempos, é pá, mas tipo, eu nunca percebi bem, eu sei qual é que é a ideia do Twitter, mas, é pá, não sei, é uma cena, os americanos até são fortíssimos, mas, isto porque eu já vi bandas, olha lá, montes de bandas, inclusive gigantes, tem Twitter, estás a ver, é mais uma rede social, mas, é pá, não sei, eu entro naquilo e fico bem à toa, digo tchau, porque, pá, não sei, parece que é tipo de tabletas, nunca me puxou, é uma plataforma que não conheço, honestamente. Já, falei nisso agora tipo um bocado só à toa, mas, mas está-se bem. Não sei se queres acrescentarem mais a uma cena, é pá, é pá, olha, acima de tudo, dizer ao pessoal para estar aí atento, principalmente aí às salas em Portugal, já existem poucos espaços para a malta fazer concertos, e infelizmente os que vão soberano estão a passar dificuldades, tal como tu já falaste, pá, a malta que passa aí nas redes sociais do Barracuda, que passa nas redes sociais do RCA, veja como é que os pode ajudar, tanto quanto sei, por exemplo, o Popular da Alvalade, também um bar dos mais míticos, no que diz respeito aí à música de, principalmente nestes últimos anos, mas já é um bar com história, mas nestes últimos anos é um dos grandes bares em que se pode tocar em Lisboa, pelo que sei, já não vai fazer mais, pois é isso, está na hora de não deixar fechar mais nenhum, pá, vamos aí ajudar o RCA, vamos aí ajudar o Barracuda, pá, e tentar também perceber as bandas, e sei que os Promete estão a fazer um crowdfunding, também ter atenção e ter atenção a isso, porque ao fim e ao cabo é uma forma de ajudar as bandas a meter conteúdo cá fora, e pá, e é por aí que quem não está a tocar neste momento não tem uma maneira de ir ganhando fundos para trabalhar cenas novas, pá, o pessoal vai estando atento, apoia as bandas nacionais, pá, e é um bocado por aí, o malta tem que estar atento, tipo, pá, nós mostramos as cenas nas redes sociais, como é óbvio, mas o pessoal também tem que procurar um bocadinho ajudar o pessoal, sei lá, é uma cena complicada, aquilo que estávamos a falar, nós às vezes reprimimos um bocadinho estar sempre para fazer publicidade às coisas, porque não queremos massacrar a malta, pá, mas a malta sabe onde é que nos há de encontrar, dêem um toque, pá, às vezes basta, nós às vezes recebemos mensagens só de malta até dizer que ouviu o álbum ouvi que curtiu, pá, isso para nós já é um buço do caralho, às vezes nem é preciso, às vezes nem é preciso comprar uma t-shirt ou um CD, basta dar ali um, basta mostrar que a cena é que bateu alguém, para nós já dá buço para continuarmos a trabalhar, porque isso afim ao cabo é o mais importante para nós, nós não fazemos isto por dinheiro, como é óbvio, portanto, curtimos mesmo, é ver que o pessoal gosta da nossa música, pá, e se conseguirmos ir um dia destes, pá, tocar a um sítio e ver que a malta conhece as nossas letras, para mim está feito. Opa, é isso? Dar aqui, propós aqui aos pessoal, pessoal aqui de Catraca Grande, pessoal aí do Brasil, estávamos a falar do Brasil ainda há bocado, estávamos a ver se um dia destes o chatei aqui, ah, chatei não, porque a cena já está tipo meio falada, é pá, mas sim, pá, aliás, a mesma parte da cena do dinheiro, não é? pá, um, pá, sei lá, se calhar concordas comigo, há tanto lixo, agora no Facebook em termos de tipo, só falar tudo e mais a uma cena, é pá, para TV e música, mal por mal, eu cortei, eu cortei com o Facebook, para já estar cortado, continuo a ter o perfil mais para utilizar o Messenger e pá, e tenho um grupo ou dois que utilizo lá muito para conversar sobre cenas que gosto, mas de resto esquece, para mim está cortado para já, que o pessoal anda a debater muita coisa e eu gosto das redes sociais, mas não é para debate, deixo os debates para ter com os meus amigos e com as pessoas que realmente conheço e com quem tenho confiança, pá, por estar a debater as cenas na internet, para mim não faz muito sentido, e eu já mudei esses debates e nunca ganhei nada com isso, estava vendo? É pá, eu digo, para já, para já o Facebook está um bocado cortado, pá, eu utilizo para ir gerindo com o resto da malta, vamos gerindo a página da banda, mas para já o Facebook para mim está arriscado. Pois, eu vi aquele teu post, é pá, eu lá está, eu em termos de tipo, sei lá, minha vida privada, eu praticamente não aumento nada e pá, é assim, lá está, uso para o que eu acho que deve ser fixo, que é tipo, partilhar cenas, partilhar que isto ia acontecer, partilhar os vídeos de ontem, é o boi da malta, que eu acho que eventualmente até nem conheço a Nexas, porque é a malta mais nova, mas viu um concerto que está a acontecer, e tipo, partilhou e meteu o like e achou graça, pá, eu acho que essencialmente é para isso, pá, porque, e aliás, tu falas-te agora numa cena boa importante, só que mais dois minutos, o Rafa falou exatamente nisso, pá, que, imagina, já houve pessoal que inclusive é a querer manifestar a opinião sobre uma coisa, e eu vou usar as palavras dele, dele, deu um ganho da ponta pé no pé, porque acabou por se calhar mostrar ali uma opinião, que eventualmente até acredito que não fosse a opinião inicial, mas com a cena do debate e do justificar, é pá, houve, depois é assim, a internet toda a gente vê, não é? Acho que toda a gente tem direito à liberdade de expressão, não é? Só que é preciso ter um bocado de noção que, pá, e lá está, e ele ontem falou disso lá no concerto, e muito bem, e pá, e houve pessoal que já, e eu acho que se tu fizeste esse tipo de cena de parar com o Face, é porque já deves ter visto malta a partilhar cena neste tipo de cara não te faz sentido e não te apetece alinhar nisso, não é? E eu não aumento eu também passo à frente, é que sinceramente nem quer saber, porque já havia um bocado de tudo, e há muita malta que eu até achava que não estava ligado a cena X, e afinal está, pá, e sinceramente já chega malto, mas vale nem ver, já. Não. Mas pronto, é isso, olha, se querermos dar por terminado, para não descer até mais, não vou, não vou, pá, foi quase duas horas também, foi fixe. É isso, pá, eu costumo sempre dizer a mesma coisa, não sei como é que a vida vai estar daqui a quatro ou cinco meses, mas se não for antes, pessoalmente, nem que seja daqui a cinco meses um gajo voltar a falar, nem que seja para saber de ti, pá, se já fizeste outro filho, já fizeste mais um CD, se eu estou honesto já te fiz, se já tens isso, talvez já... Tens que eu não fazer ambas nas duas ainda, mas talvez não seja no prazo de cinco meses. Ok, está a ser. Olha, mais uma vez, obrigadão, pá. Até vá, mano, olha, grande abraço, obrigadão e ao pessoal que estão passando por aqui. Sigam aí os spots, se é pessoal boa onda, com punk rock, tuga. Já, agora tu me lembra, vocês têm músicas em inglês, não, pô, não são em português? Não, tudo em português, já, tudo em português. Se isso tudo é, que tem cenas em inglês, não é? Já, se isso é, tudo em inglês. É isso. Olha, obrigadão mais uma vez, até uma próxima. Grande abraço, porta-te bem, não te estragas muito. Não, E quando vieres dos pontos, dá-me um toque, mano. É isso, mil fontes. Bração, até já, vamos falando, né? Bração, tudo que vai. Ai, boa noite, obrigado.